Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, imprensa, público aqui presente e colaboradores da casa. Doutor Celso, quero parabenizar o senhor e toda a equipe que fez o levantamento da saúde. Era o meu tema da saúde hoje também, é muito preocupante, que escolha o que está acontecendo. Até fiz uns pedidos de informações que vai vir e eu também quero... Mas dizendo, vereador Léo, a importância que tem quando vem para essa casa. Eu quero aqui passar e trazer, estava junto com o líder do governo, vereador deles, estivemos fazendo umas visitas às obras que estão sendo executadas, às obras que foram pedidas por senhores aqui nessa casa também. E o prefeito atende, o prefeito precisa, nós precisamos, vereador Gamba, de cada colaborador. Brusque não pode perder, a população tem que ganhar. E assim, o senhor se trazendo todos os questionamentos, presta a casa, o prefeito junto com a equipe vai executar. O vereador Rogério aqui fez uma colocação importante do novo secretário, da sua equipe, o secretário, o Ricardo, está se dedicando, está se esforçando, e a gente já vê que as coisas estão acontecendo, as coisas estão ocorrendo. Aqui nessa casa, Altaviano Rosa foi comentado, da Altaviano Rosa, e o líder do governo me convidou para ir fazer uma visita. Quando a gente fala de uma obra, é o conhecimento que a pessoa tem que ter para fazer um asfalto. Tem quatro quilômetros e meio de extensão. Olha a dedicação. A gente esteve lá falando com o engenheiro, o Fábio, e ele foi passando como funciona a obra. Pode ir tocando? Tem uma... Pode voltar? Pode voltar só um minutinho? Aqui nessa... Pode voltar na iluminação? Aqui nesta casa, foi comentado aqui também, vereador Ivan, e pediram que estavam faltando aqueles braços de iluminação. E foi colocado. Então aí, não terminou ainda. Mas é tão bonito, vereador Lima, quando o próprio vereador, quem pede, é da nossa parte, o prefeito tem que executar, tem que executar. Mas não é sempre ser gentil também. Chega aqui e diz, ó, muito obrigado, foi feito, porque vem aqui, tem pessoas que vêm aqui, e parece que vai acabar a administração em seis meses, que não tem o que fazer. Mas as coisas estão acontecendo. Eu não sei se é porque eu estou falando antes, mas eu espero que até o final, algumas pessoas vão dizer de algumas obras que eu vou citar aqui. Continua lá passando. Tem trechos aí que a estrada, eu acho que ela não tinha cinco metros. Ela está sendo passada, vereador Paulinho, para 11 metros. Não, não é aí. Eu estou vendo rosa. Essa aí é uma obra acabada já. Pode ir tocando. Então vai vendo. Vereador Nilson, para não passar, eu peço a parte só da colocação aí. Pois não? Vereador Nilson, o senhor fala, né, que tem que ser mostrado aí, que vem aqui, quer mostrar e acabar tudo. Eu uso o chapéu nessa colocação. Quero usar mesmo o chapéu. E volto a repetir até para o senhor. Eu já elogiei, vou continuar elogiando quando tem que elogiar. O senhor está fazendo um belo trabalho. O senhor é da base do Executivo. Vem mostrar o que está sendo executado. Vídeos, fotos. Parabéns. Eu estou cobrando o que a população procura e o que tem que ser mostrado nessa casa. Tá bom, vereador? Muito obrigado. Vereador Léo, o senhor pode ter certeza. Se alguém me cobrar, eu também, não é porque eu sou da base do governo, eu não vou passar a mão na cabeça, não. A coisa vai ter que acontecer. Continua lá passando. Chegamos aí a um ponto... Essa filmagem é muito... Não, estava aí... Batamos um monte, não é, vereador? É, então, saiu. Porque lá... Tem uma altura lá que chamou a atenção nossa, de quanto eles tiveram que alargar a rua e quanto que ela tiveram que tirar um barranco. Isso a gente viu. Isso aí é o mínimo da obra. Acho que a gente tirou tanta foto lá. E até o tempo que a gente passou lá, a gente viu o movimento, vereador Rogério, que tem naquela localidade. Parou o trânsito. Parou o trânsito. Isso era umas quatro horas da tarde. E a importância da gente fazer a visita no local. Eu tinha recebido também umas denúncias que o ônibus estava chegando, o vereador Davis. E não estava conseguindo. Na mesma hora, eu e o vereador Davis saímos de lá, a gente foi procurar a empresa, o dono da empresa. No outro dia, vereador, já me ligaram, já estava funcionando, já estava acontecendo, o ônibus já estava indo. Então, é esse o papel do vereador. O papel do vereador é pedir. O papel do vereador é agradecer quando está certo, vereador Manico. Nós temos que ter essa capacidade, essa humildade de agradecer, saber agradecer. Isso faz parte. Como é bom quando a gente pode dizer muito obrigado, vereador Ivan. Não pode ser oposição. Não existe oposição. Nós, vereadores, temos que trabalhar para a população de Brusque. É isso. Porque nós somos vereadores de Brusque. Não somos de outro lugar. Então, tem a oposição, situação. A situação, estando errado, nós vamos criticar. Com certeza. E, quanto está certo, nós vamos nos apoiar. Continua. Continua, Francisco. Olha aqui, olha. Isso é uma obra que aqui nessa casa, doutor Celso, eu vi cobranças também, que ela foi executada a um trecho e faltava terminar essa obra. E o prefeito, é uma obra grande. Eu só não consegui pegar todos os dados da metragem e agora o governo já está preparando para asfaltar, para terminar. E quantos vereadores que ocuparam essa tribuna e falaram dessa obra. Mas eu não vi ninguém até hoje. Vim aqui dizer obrigado. Olha a coisa linda que está ficando a obra. Olha o trecho que já tem. Claro, esse trecho já foi feito por outros prefeitos também. Isso é uma continuidade que esse prefeito está dando. Outra rua que me chamou a atenção também é a rua Anahai. Foi muito recente, eu escutava aqui nessa casa, que tem que asfaltar a rua e lá os moradores pagaram a obra. E não foi para esse prefeito. Também não me interessa qual foi o prefeito que pagaram. Eles pagaram para o cofre público. E nós temos que ter a responsabilidade. Hoje à tarde, quando eu fui fazer essa visita, ela tem um trecho, parece de 900 metros. Eles vão fazer em três etapas. Fizeram uma etapa de 300 metros já. E não deu para concluir, até o final, a chuva. Começou a chover, tiveram que suspender o asfalto. Então, é essa... Concedo a parte, vereador. Então, vereador Wilson, eu talvez quero ser o vereador que vá realmente reconhecer e agradecer. Porque Otaviano Rosa era, sim, convênios do governo Paulo Esse, o que foi continuado do governo doutor Jonas. É importante. Poderia ter sido continuado, dos prefeitos anteriores, não foi continuado. Teve, Ana Raio, era, sim, uma obra do orçamento participativo. E como os outros PAC, são várias obras que ainda têm, ainda de conveniada, garantida, na própria Caixa Econômica. E também, que vem sendo executado. Então, eu reconheço que, se está sendo feito, que era uma obra que, se não tivesse retirado o prefeito Paulês, estaria já executada. Mas, agradeço e parabenizo, porque o governo está dando continuidade. Seria isso. E lhe devolvo a parte, vereador. Olha, vereador Tuta, você sabe a admiração que eu tenho pela vossa excelência. Parabéns. É isto que essa casa tem que chegar. É o reconhecimento. Não importa quem fez. O importante é que está sendo feito, porque a população precisa. Meu tempo findando, também queria registrar aqui, meu amigo particular, Cedenir, presidente do PT, que eu tenho um respeito, que eu tenho uma admiração muito grande. O Luciano do Pei também. Senhor presidente, para finalizar, era isso que eu tinha para hoje. O meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.